Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Eu já comecei a pensar. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai me dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Sou Marcia Tiburi, candidata do PT ao governo do Rio de Janeiro. Quero governar o Rio como Lula governou o Brasil.